Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. Hoje vocês vão assistir um vídeo aí de 2003. É a continuação da Copa Brasil de Sinuca Bande Esportes. Foi realizada em São Paulo, nos estúdios da Bandeirantes. E o confronto de hoje é entre Noel e Luisotti. A disputa do terceiro e quarto lugar. O campeão desta Copa foi o Jota de São Paulo. E hoje nós vamos assistir, então, a maior tacada que eu fiz com 106 pontos. Tacada máxima é 112 na regra brasileira, né? E nesta competição também fiz a tacada mais rápida, que foi no confronto entre Noel e Fabinho. Fiz a partida com 2 minutos e 10 segundos. Pessoal, espero que vocês gostem deste vídeo. É uma relíquia, né? Já de 17 anos. E aqui quero aproveitar e mostrar para vocês a numeração das bolas que muitas pessoas têm dúvidas. A vermelha vale 1, a amarela 2, a verde 3, a marrom 4, a azul 5, a rosa 6, a preta 7 e a bola branca é a tacadeira. Por que eu falo isso? Porque é importante você saber as cores das bolas, a numeração e também seguir a sequência de pontos. Porque hoje eu estou falando de uma partida de 106 pontos em 112 possíveis. Então, quando que termina a partida? Quando você encaçapa a bola 4, quando ela é da vez, e faz 47 pontos. Ou então, encaçapa a bola 5 e faz 28 pontos. Assim termina a partida. Ou então, encaçapa a bola 6 e faz 8 pontos. Pessoal, espero que vocês gostem desta relíquia. Porque realmente é uma partida muito bacana na regra brasileira. E trancada e fazendo aí uma tacada centenária. Pois é, estamos de volta então para a quarta partida entre o Noel e o Luisotti. Na disputa do terceiro e do quarto lugares aqui da Copa Brasil de Sinucar. Na carta de três, vitórias a zero para o Noel. Falta 7 pontos no Noel. Tem que descontar 7 aí, que foi um erro do Luisotti. Pena. Deixa eu pendurar lá um. Falta 7 pontos no Noel. Mais feito. Lembrando que nesses dias, estão partindo para Rosário, na Argentina, os atletas Laércio de São Paulo e Bozinho do Paraná, para disputarem o Panamericano de Nineball. Panamericano este que classifica os 7 primeiros colocados para o Mundial. Que provavelmente será em Cardiff, no País de Gaza. Mais 7. Mais 7. Mais 7. Mais 7. Mais 2. Maisete. 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 Tem que botar quatro depois desse sete. Mais sete. Mais quatro. Vai tentar o sete duas vezes agora. Ele pode tentar o sete e oito. Vai tentar o sete e oito. Mais sete. A partida está encerrada, mas ele vai tentar o sete e oito pontos. Mais sete. Mais oitenta e nove. Mais cinco. É, preparou mal aquela bola cinco, né? Oitenta e nove com cinco. Vai noventa e quatro. Ele vai tentar sete e sete. O cem pontos ele já fez. Pode bater o Igor. Mais sete. É, eu tenho uma impressão que ele faz cento e seis se der esse bloco de vítima. Ele começou a tacada com vinte e um pontos. Mais seis. Mais seis. Mais sete. E agora é a bola da verdade. cento e vinte. Cento e vinte e sete pontos. Cento e vinte e sete pontos. O Noel faz quatro a zero. No tempo de quatro minutos e cinquenta e nove. Cento e vinte. A sete. É. Cento e sete pontos. A bola da cada. Cento e vinte e sete. A sete. E aí, seu Vitor. Bateu? Bateu, bateu. Cento e seis pontos. Ele começou com vinte e um. Quando ele matou o primeiro seis e foi a vinte e sete. Então, é só tirar os vinte e um dos cento e vinte e sete. E matemática. É simples. Cento e seis pontos na tacada. Noel agora que está de posse com o troféu esportivo e o prêmio de 500. E aí, pessoal. Gostaram dessa partida? Espero que sim. Então, quero agradecer a todos vocês mais uma vez por assistir o vídeo até aqui. Quero dizer também que estou com a minha loja virtual com grandes novidades aí de produtos. É só você acessar aí www.noelsnooker.com.br Também grava o seu vídeo com o telefone deitado aí, trinta segundos. E mande para nós no grupo do Telegram. O link vai aparecer aí. E se você tem interesse em receber novos vídeos, ative o sininho. Compartilhe. E pessoal, para me seguir nas redes sociais é muito fácil. Noel Snooker. Você pode me acompanhar na fanpage do Facebook e também no meu Instagram. E acesse o meu site que tem sempre as novidades, né? De onde eu posso estar fazendo uma apresentação ou dando aula. Pessoal, por que eu falo das minhas redes sociais? São vídeos relâmpagos que a gente faz e posta aí semanalmente. E também as notícias aí da sua região. Vai que eu estou fazendo uma apresentação na sua região e você não fica sabendo. Então, sempre acompanhe aí as minhas redes sociais que você pode estar bem informado. Valeu? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.